Fala pessoal, estamos juntos mais uma vez para mais uma videoaula, falar com vocês sobre mercado, algo que a gente faz semanalmente, né? Na verdade eu venho aqui para os estúdios do InfoMoneyTV toda quinta-feira fazer o programa Quero Ser Trader e também posto algumas videoaulas toda semana lá no meu canal do YouTube. Bom, no programa de hoje eu quero falar com vocês sobre estratégia. Quando é que nós devemos decidir mudar de estratégia? Antes de começar eu quero fazer o convite aqui, como sempre eu faço, vou compartilhar a tela com vocês e convidar todos vocês a se inscreverem aqui no meu canal do YouTube, tá certo? É só digitar aí Aliak em Pereira de Sá, vocês vão ser redirecionados aqui para o canal do YouTube. Tem várias videoaulas com diversos temas aqui disponíveis para vocês e o mais interessante é que essas videoaulas são personalizadas por vocês. O que isso significa? Na verdade são temas que vocês acabam sugerindo e eu sempre tento trazer essa pauta ao vivo para vocês ou nas gravações, enfim, para ajudar o maior número de pessoas com relação ao mercado e as estratégias não só no Day Trade, mas também no Swing. Então se inscrevam, ativem aqui o sininho de notificações. Eu também recomendo alguns canais aqui, o canal do Mago Finance e também do André Moraes que foram meus professores lá no início. Então tem muita videoaula, muito material também gratuito para vocês aí. E o segundo convite é acessarem a página aliakim.com, onde eu venho postando também conteúdo gratuito para vocês, aula online, 100% gratuita, de scalp e também futuramente a gente vai seguir evoluindo para outras estratégias, por exemplo, Day Trade e Swing. Voltando aqui comigo, exatamente, a gente tem um tema bem interessante para discutir juntos hoje. Eu entendo que quem está pensando em mudar estratégia, normalmente é porque não está se adaptando à realidade do mercado, não está conseguindo ganhar dinheiro. Quando você tem uma estratégia que no médio e longo prazo ela funciona, você consegue extrair dinheiro do mercado, dificilmente você quer mudar a sua forma de operar. Quem já está há mais tempo no mercado também tem a capacidade de fazer algumas adaptações em meio a um período de dificuldade. O mês de janeiro, o mês de fevereiro, pelo menos para as minhas operações especificamente no índice, tem sido um período bem difícil, um período muito ruim, negativo, diga-se de passagem, nas operações de contratos futuros no índice. Até nos demais mercados a gente ainda consegue extrair alguma coisa. Hoje foi um exemplo clássico disso, hoje, quinta-feira, dia 15 de fevereiro, foi um dia onde o mercado ficou duas horas consolidado no índice. Quando a gente entra nesse detalhe, a gente vai perceber o seguinte, mudar de estratégia, será que é a melhor opção? Ou a melhor opção é você adaptar alguns filtros no seu operacional? Vamos falar de um filtro bem básico e que a grande maioria acaba não colocando em prática. O filtro de ter paciência. Num cenário como o de hoje, por exemplo, onde o mercado consolidou duas horas, dificilmente você vai ficar sem, durante essas duas horas, estartar nenhuma operação porque em algum momento dessas duas horas ele deve ter ameaçado um movimento de alta ou um movimento de baixa. Caso tenha acontecido, você vai pagar para ver. O desafio é exatamente o seguinte, qualquer estratégia vai parar de funcionar ou a maioria das estratégias vai parar de funcionar quando o mercado não obedece a alguns padrões, alguns pré-requisitos. Então a minha sugestão é, antes de mudar de estratégia, que você aplique alguns filtros. E esses filtros são evitar operar em consolidação, evitar se posicionar em pontos aleatórios, evitar ao máximo se posicionar na contratendência até você ter uma visão muito mais aguçada, uma visão muito mais avançada, vamos dizer assim, para poder operar na contratendência. Se ainda assim, fazendo esses ajustes, o resultado não surgir, aí provavelmente você precisa alterar a sua estratégia. Especificamente, quem mandou essa pergunta, essa sugestão de tema, estava operando o cruzamento de médias. E a primeira sugestão que eu fiz foi evitar cruzamento de médias quando o mercado está em uma faixa de consolidação, porque vai cruzar a média rápida em relação à média lenta, muitas vezes, né? Então, já é um filtro básico que você tem que ter, né? Você está olhando só para a média e não está olhando para a essência do mercado, que é o próprio preço, né? Uma vez que o preço não te dá a condição de detectar tendência, tendência de alta ou tendência de baixa, dificilmente você vai ser bem sucedido nas suas operações no médio e longo prazo, se você não tiver essa percepção. Então, ter os filtros muito bem definidos é extremamente importante. Esses que eu mencionei são extremamente básicos. Ter paciência, né? Quando o mercado não está bom, não fazer nada também é uma boa decisão, né? Na verdade, você está influenciando direto e indiretamente no seu resultado final. Tenha certeza absoluta disso. Se você tiver paciência para operar um mercado alinhado para cima ou para baixo, as suas chances de colher frutos acabam sendo muito maiores. O desafio é exatamente o seguinte, ficar na frente do computador sem realizar nenhuma operação. Quantos de vocês que estão assistindo essa videoaula conseguem ficar duas, três horas sem abrir um único trade sequer no índice ou no dólar, se assim for a situação de mercado? Provavelmente a grande minoria. Mas uma coisa é certa, a grande maioria vai realizar muitas operações, talvez num período mais difícil. Outra questão importante que eu devo ressaltar nessa videoaula. A agenda econômica, a volatilidade que o mercado tem, muito por conta das influências externas, também acaba afetando muitas vezes, em alguns momentos de mercado, o nosso setup. Porque se sai um dado muito importante, o mercado perde alguns padrões, aí ele sai de um novo topo e passa reto as médias, rompe o fundo, muitas vezes volta e rompe o topo de novo ou simplesmente assume uma direção e anda 500 pontos, 1000 pontos no índice. Então a gente precisa ter também esse filtro na operacional. Perceba agora que não faz muito sentido você, teve uma semana ruim, muda de estratégia. Paro de operar cruzamento de médias, que é algo que eu fazia há muito tempo e agora vou operar só rompimento de pivô. Aí pega uma semana não muito boa em rompimento de pivô, poxa, agora eu estou mudando a estratégia, eu vou usar a estratégia do indicador XYZ. Vai chegar um determinado momento que você vai estar desgastado e você não conseguiu, em nenhuma das estratégias, colocar os filtros necessários nelas. Independente de qual é a estratégia, você precisa ter os filtros para adaptar ela com a realidade de mercado. A realidade de mercado é boa? Provavelmente a sua estratégia vai funcionar. A realidade de mercado não é boa porque está cheio de ruído ou está consolidado? Poucas estratégias vão funcionar. A estratégia de consolidação é muito simples. Você tem que tentar comprar mais perto do suporte e vender mais perto da consolidação. Só que isso normalmente a gente já descobre de forma um pouco tardia. Como assim, Kim? Explica para a gente. Você precisa de pelo menos dois fundos, ou seja, dependendo da periodicidade, o mercado demora para construir isso porque ele vai subir e aí você está pensando na compra. Aí ele cai, ele vem para testar o fundo e em algumas situações ele até rompe de forma falsa e você, até normal que isso aconteça, começa a mudar o seu pensamento. Poxa, ele deixou um topo, mas ele está vindo, rompeu os suportes de médias, retrações e está perdendo o fundo anterior. Aí você começa a acreditar que é queda. Então, na próxima subida você imagina que ele vai falhar. Aí ele volta e chega até o topo. Poxa, já deixou você completamente confuso. Mas a partir desse momento você tem dois fundos. Você já tem como traçar aqui uma região de suporte importante. O tempo está passando, você já mudou até de opinião porque você começou a acreditar na queda, o mercado chegou no fundo anterior, muitas vezes até ele rompe, como eu mencionei, só que agora ele vai para o topo. E aqui você passa a ter um segundo toque também. E à medida que você tem essa estrutura, ficou claro que agora a gente tem uma possibilidade grande de enfrentar um longo período de consolidação. Se você já realizou algumas entradas ali dentro, provavelmente você está pagando o preço de ter encontrado um mercado menos generoso. E isso faz parte. A gente lida com renda variável. É por isso que o day trade, as operações em bolsa, não são simples como a grande maioria acham que é. É fácil ganhar dinheiro. Não é fácil. O que a gente tem que fazer é colocar esses filtros dentro do nosso setup operacional para que a nossa leitura seja objetiva. E a partir de um determinado momento, a sua forma de atuar vai passar a ser muito mais objetiva. Tem a condição? Vamos pagar para ver. Virou uma consolidação? Não depende mais de nós. Espera. Bateu o limite de loss? Para. Espera um outro momento. Vai para o simulador estudar. Vai fazer outra atividade. Não adianta. O dia que não está bom, a melhor opção é parar. Funcionou? Encontrou a tendência? Legal. Tenta se posicionar a favor dela. Trabalha de acordo com o seu setup e o resultado vai surgir. Agora, ficar pulando de galho em galho, ou seja, mudando de estratégia todo mês, toda semana, isso certamente vai gerar muito mais confusão no seu operacional, muito mais um conflito emocional do que propriamente dito, você vai encontrar a solução. Então, a dica do vídeo de hoje é, não fique mudando de estratégia. Pegue um simulador e adapte os filtros que você precisa adaptar para essa estratégia. Quando você perceber que ela já está bem equilibrada, está funcionando bem quando o mercado está em tendência, quando ele consolida você consegue ficar fora e esperar as melhores condições, ótimo. A partir dali, você deve começar a coletar dados dessa sua fase de teste e depois colocar em prática na conta real. Lembrando sempre que o acesso à minha sala é gratuito, ou seja, quem ainda não acompanha as transmissões ao vivo, as minhas recomendações, que eu interpreto ser o melhor curso que vocês podem fazer, não estou convidando vocês para seguirem as recomendações, mas sim para assistirem as recomendações ao vivo. Isso eu acho que é um belo treinamento, você ficar ouvindo, encontrar os erros e os acertos ao vivo e trazer isso para o seu operacional. Poxa, por que o Kim entrou naquela operação de compra e por que ele não entrou na outra condição que também, no meu entender, tinha uma compra? Por que ele usou um filtro ali? Ou por que agora ele está sendo agressivo, ele acha que vai andar bastante, seja para cima ou para baixo? Por que o Kim bateu o limite de loss? Por que o Kim conseguiu chegar na meta de gain? Ter esse entendimento e isso tudo você consegue fazer de forma gratuita. O link para a abertura de contas está sempre na descrição do vídeo. O processo é bem simples e é 100% gratuito, então não tem por que não usufruir disso. Desejo a todos bons estudos, bons investimentos, qualquer dúvida me chamem. Um grande abraço e até a próxima videoaula pessoal.